Alô amigos do site Floresta Notícias, hoje como tradição aqui em Alta Floresta acontece o futebol de saia, porque o futebol de saia é ninguém melhor do que um dos pioneiros para falar desse acontecimento todos os anos aqui em Alta Floresta, onde os meninos se vestem de saias, fazem maquiagem, tal e coisa, mas o Wanda vai falar um pouquinho dessa tradição, o porquê acontece e há quanto tempo. Wanda, seja bem-vindo a nossa programação no site Floresta Notícias. Obrigado, Poliana. Esse daqui é uma brincadeira que já dura 25 anos. Teve como fundador Toninho, Marcelo Preto, Finado Robson, o Zói, o Rogério, e a gente só foi dando continuidade. São 25 anos já, uma brincadeira que surgiu entre amigos só para fazer um jogo de saia, uma festa comemorativa, depois foi pegando outra finalidade, mas é social, que já teve anos de ser distribuição de cesta base, de brinquedos, de doces. Esse ano teve um pessoal aí que se prontificou em juntar uns brinquedos para doar para as crianças carentes, mais tarde vai estar acontecendo. Então é uma festa que a gente faz há 25 anos, só para comemorar mesmo essa data feliz, essa data alegre aí dos amigos mesmo. É o que você disse, é para comemorar mesmo, é para extravasar, para fazer alegria para todo mundo, inclusive alegria de si mesmo, né? É isso mesmo, é porque assim, é um ano inteiro de trabalho, um ano inteiro de luta, aí é um dia só para encontrar os amigos mesmo, fazer uma festa, a galera sacaneando aí, todo mundo... Eu já estou ficando velhinho, já era para ter parado, mas fica teimando, e a galera aí vai continuando, aí com o tempo a gente para, outros vão continuando e vai estar os filhos da gente por aí. É isso mesmo, e vamos... Cadê o grito da galera? Vocês estão animados, meninas? Cadê o Maurício? Maurício e o Teves, eles vão falar para a gente também, já que estamos dando sequência nessa brincadeira, né, dos meninos, veste-saia. Ô Maurício, fala como é que vai acontecer a distribuição dos brinquedos para as crianças carentes, vocês vão visitar aí os bairros principais da cidade, as avenidas, é assim que vai acontecer essa distribuição dos presentes para a garotada? Então, primeiramente, nós temos que agradecer a todo o comércio, as pessoas que doou, tiveram muito recebimento de presente, né? O comércio de Alta Floresta participou, nós vamos estar subindo, passando pelo bairro Princesa Bel, o bairro Redondo, o bairro Tucano, passando pela Coab, né? O bairro Centro também vão estar fazendo distribuição e a segunda parte nós vamos distribuir aqui na hora do jogo, né? Nós vai ter o futebol ali no SoSite e aí vai ter a parte da distribuição também que vai ser feita aqui na parte do Centro. Ah, que legal! Então, o futebol esse ano vai acontecer aqui no Centro, na Praça Castelo Branco? Exatamente, vai ser aqui no SoSite, né? No Sintético esse ano, nós tradicionalmente é no Celed, mas esse ano é aqui em cima, a parte principal. Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês. Cadê o som para a gente ver um pouquinho a dança de vocês? Pode ser uma dancinha legal? Aí, ligou o som! Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do futebol de saia, aqui em Alta Floresta do Oeste, repórter Poliana Martins, cinegrafista Rudinez Bolcheiro. Muito obrigada!